Música Tudo que eu estou indo eu vou esquecer E tudo isso só pra ver você É assim que vai ser É assim que vai ser Eu vou te procurar por toda a cidade Não vou mais aturar por toda a cidade Tudo que eu estou indo eu vou esquecer E tudo isso só pra ver você É assim que vai ser É assim que vai ser É assim que vai ser